Atrapalhando o projeto, porque eu nunca quis usar o projeto pra me promover, pra tirar proveito. Tanto é que, ah, você é o dono do Maquininha? Jamais. O dono do Maquininha são as crianças, são a comunidade. A gente tá ali à frente, que a gente teve esse sonho e esse sonho se tornou realidade. Ah, quero ajudar o Maquininha. Vai lá e conhece o projeto. Não quero que você dá um centavo, porque você vai me dar dinheiro e você não sabe o que eu vou fazer com ele. Exatamente. Então, assim, vai lá e conhece o projeto. Às vezes você indo lá conversando com as crianças, é melhor do que você doar qualquer quantia. Então o projeto sempre teve essa linhagem e foi por isso que a gente aceitou. Então, assim, a gente teve 3.482 votos sem gastar um centavo. Não tinha dinheiro nem pra pôr nossa gasolina. Cara, a gente saía cedo pra fazer campanha, a gente rezava pra parar na hora do almoço na casa de alguém. E eu falei assim, eu quero almoçar? Nossa, vai comer. Caramba, que jeito gostoso de fazer política, cara. É, gostoso assim, mas eu nunca fui tão humilhado na minha vida igual nesse período aí de campanha, cara. Mesmo, cara? É, assim, eu me recordo até hoje que a gente, as professoras, trabalhavam tudo e eu jamais quis envolver o projeto com política. A política é pra ajudar o projeto, mas não tem que pôr política dentro do projeto. Então eu deixei aberto, quem quisesse me ajudar ajudava, quem não quiser não tinha problema. E algumas professoras trabalhavam, a hora que acabavam, elas não vão pro semáforo. Levavam a bandeira, tudo. Cara, um dia eu entregando um papelzinho. Sim. Lembro até hoje, o cara abaixou o ouvido e falou assim, aquele candidato que você tá apoiando aí, ele tá te pagando quanto? Porra, né? Aí o cara olhou assim, puxa, PSDB amassou e tá com o papel fora. Aí eu falei, cara, ainda eu nem entendo de falar que o candidato é eu e o que é PSDB, eu não entendia nada. Sim, sim. Então assim, humilhante, cara. As pessoas, vários falavam assim, ó, você deve tá ganhando quanto aí? 100 real pra ficar no semáforo? Cara, eu era o candidato. Então assim, você saia de manhã, você chegava à tarde, aí você fala assim, cara, será que é isso mesmo que a gente vai ter que enfrentar? Porque hoje as pessoas zombam de político. Você chega num lugar e fala que é vereador, o nego já te olha de outra forma. Sim, sim, criticando, não te dá uma solução. Isso. Ó, tá assim, tá errado, cara, qual que é a solução? O que é isso? Exatamente. Política, todo mundo faz política. Você faz política na tua casa, faz política na rua. Só que tá estragando o sistema político, é a politicagem que os caras fazem. Então é isso que tem que acabar. A mídia também. Entendeu? Então assim... Foi a... Só desculpa, foi a primeira vez que você se candidatou então? Foi a primeira. Você nunca tentou outra vez? Não, não, foi a primeira e tipo assim... A gente sabe como funciona a campanha, né? Então, cara, foi um trabalho assim de conscientização mesmo. A gente demorou nove meses conversando com a turma. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos ver, chegar na hora. Então assim, cara, na hora que todo mundo falou assim, vamos, vamos ver o que vai dar. Aí eu falei, carai, então agora não tem como... Não tem como correr. Não tem como, né? Então assim, foi bem gratificante. Porque aí nessas horas você conhece as pessoas. Porque eu falava assim, né? Falava até pra minha esposa. Se eu tiver mil votos, eu vou estar feliz. Sim. Porque as pessoas vão reconhecer o nosso trabalho. Era isso que eu esperava. Nada além. Então na hora que... Cara, foi fazer a contagem lá do dia dos votos lá. Eu tava na casa de um irmão meu. Na hora que falou meu nome na televisão, os caras nem sabiam o que tava acontecendo. Já pegou eu, já foi pro meio da rua. Nem o C tava... Já ganhou, já ganhou e tinha abrido só uma urna. Eu falei, calma, já fizeram carreata lá no bairro. E nem sabia que tinha ganhado, porque nem só viu a primeira urna. Os caras já ficam doidos. Aí assim não ganha, cara.